O património cultural e o património natural é que nos ajudam a entender tudo muito melhor. Portanto, tem a palavra Francisco Reimão Quiroga. Obrigado. Este caráter interdisciplinar tem a ver com o meu hábito de aceitar quase tudo o que me oferecem e depois ser obrigado a adaptar-me às circunstâncias. Até agora correu tudo muito bem, todos falaram em castelhano, em galego, agora venho português, de maneira que será um pouco mais difícil. Eu vou tentar falar um pouco mais despacio, mas se houver algo que não compreendam, peço o favor de me interromperem e pedirem para falar, ou até às expressões equívocas em português, confesso que têm outra leitura em castelhano e podem, enfim, ser mal entendidas. Bom, de facto é isso. A questão da interdisciplinaridade é uma questão fundamental no Mózinho e foi nesse sentido que eu aceitei, faz 17 anos, o desafio de pegar no restauro daquela estação arqueológica. Foi um desafio extremamente difícil que me obrigou, de facto, a meter-me nesta questão tão densa, tão críptica que é a construção antiga e a tecnologia antiga. Enfim, tanto gostei do trabalho que depois acabei por preparar a minha aula para a proposta titular exatamente nesta temática das construções tradicionais. Onde é que eu carrego para passar? Talvez aqui, exatamente. Inicialmente, alguns conceitos que não acrescem nada ao que foi dito hoje. Eu fiquei agradavelmente surpreendido com a qualidade científica, técnica e a problematização que é colocada no trabalho aqui no norte da Península Ibérica. Fiquei, de facto, surpreendido com a qualidade das ações arqueológicas, mas também com a qualidade do trabalho e das abordagens que têm sido desenvolvidas e que ficaram patentes em todas as comunicações apresentadas hoje. Por isso, não pretendo trazer nada de novo, apenas problematizar com base na experiência no Mãozinho e de algumas outras situações do norte de Portugal. Falou-se muito em conservação de sítios. Eu, desde já, saliento que não me meto em restauro. O restauro é um outro mundo, é um mundo, enfim, com outras problemáticas, com outras condicionantes. Neste momento, concentrar-me-ia, sobretudo, na conservação, isto é, a manutenção da integridade dos sítios e a promoção da sua sobrevivência. E a conservação dos sítios, de facto, é um dever moral decorrente do processo de escavação. Nós, quando escavamos, estamos a alterar um ecossistema que permitiu ao sítio, bem ou mal, sobreviver durante aquele período em que esteve fossilizado e, ao escavar, vamos alterar esse equilíbrio. E, por isso, a escavação deve sempre acarretar alguma forma de consolidação para permitir a esse sítio sobreviver ao menos algum tempo. Depois, se se restaura ou não, enfim, isso tem a ver já com outras formas de rentabilização. E, de facto, a rentabilização do investimento social, porque a arqueologia, como todos sabemos, é bastante dispendiosa e, por isso, merece também um investimento que rentabilize aquilo que a sociedade nela dispende. Depois, a conservação também como um exercício de cidadania, isto é, nós temos que proteger aquilo que é nosso. Temos que proteger os sítios arqueológicos, as estruturas, de uma certa forma, toda a informação que evoca o nosso passado coletivo. E os sítios arqueológicos, de facto, sejam celtas, sejam barcarenses, evocam o nosso passado coletivo. E, como tal, é uma obrigação individual e social a sua proteção. E porque, também, nessa perspectiva, ela também fundamenta a cultura das identidades, que nos é tão cara. É, sobretudo, constato que, em Espanha, ela assume uma expressão muito mais vincada do que, por exemplo, em Portugal. E, em todo caso, os castros, não sei, nunca entendi porquê, mas mais do que qualquer outra estação arqueológica, se prendem com a questão das identidades. Em Portugal, não há, neste momento, conselho que não queira ter um castro escavado. Não é suficiente o castro do lado, apesar de já ser visitável, mas não. Toda a gente quer ter o seu castro, porque aquele castro está intimamente ligado com a ideia, também, da autarquia, de identidade social, de identidade comunitária. Por isso, os castros são elementos emblemáticos, também, nesse sentido. Bom, para isso, temos várias ações, temos vários níveis de intervenção e de rentabilização. E eles talvez sejam independentes, não temos, necessariamente, que os misturar uns com os outros. Podem ser pensados e tratados isoladamente. Posso fazer conservação sem fazer restauro. Posso, cumulativamente, promover visitas guiadas, se tiver para isso, condições. Posso fazer um centro interpretativo, se tiver condições, para rentabilizar a conservação e o restauro e a informação científica que, eventualmente, esse castro possa dispor. E ações de divulgação pedagógica ou não. Os fatores de degradação, e aqui entramos já, começamos a delinear a abordagem ao malzinho, são muito lesivos das estruturas arqueológicas, quando as expomos a esses elementos. São as variações térmicas, que são terríveis, parecem inocentes, mas são terríveis. A ação das águas gasocarbónicas, das chuvas. Eu recordo-me quando escavei o balneário castrejo do Casto das Eiras, com aquela magnífica pedra formosa, passado dois anos, uma boa porcentagem das decorações já tinham desaparecido. Porque víamos mesmo os grãos de granito a desprender-se por ação. Esteve quase 2 mil anos enterrada sem problema, expôs-se à chuva e começou a degradar-se rapidamente. O vento, o gelo, sobretudo o gelo, as estruturas, mas sobretudo os pisos, as lareiras, os rogares, como em castelhano, pela expansão da formação dos cristais de gelo, desaparecem em um ou dois anos. As plantas animais, as raposas, os coelhos, fazem buracos do eixo das estruturas e, sobretudo, a ação humana. E no caso do Mãozinho, esta é fundamental, como veremos a seguir. As opções e as estratégias de conservação e musealização têm muito a ver com as condicionantes físicas do sítio e das suas estruturas. Eu ouvi com muita atenção algumas das comunicações hoje e evoquei a minha primeira abordagem ao Mãozinho. Não poderemos nunca intervir num sítio arqueológico sem conhecer a física dos seus materiais e a física das suas estruturas. É fundamental. A construção tradicional é uma construção que é desenhada, é feita, antes de haver ordenadores, antes de haver produtos químicos da SIC e da Weber, antes de existirem maquinarias. A construção tradicional é uma solução de equilíbrio entre os materiais e a sua utilização. E, em muitos casos, tem uma resistência notável. E é necessário conhecer essa relação de equilíbrio para intervirmos na construção tradicional. Isto é, se queremos uma abordagem de dar resistências, dar anticorpos à construção, em detrimento de estar-lhe sempre a dar medicamentos. Porque o dar medicamentos, isto é, a ação consecutiva de conservação, é muito despenteosa. Portanto, é socialmente despenteosa. E, por isso, no Mãozinho também adotámos essa, sempre que possível, essa estratégia de tornar a estrutura o mais independente possível das ações de degradação, tentando evitar uma ação constante sobre ela. Por isso, as características ambientais são um elemento a ter em conta. E, pelo que vi, os castros desta região, sobretudo lá para as Astúrias, onde o clima é muito, muito agréste, são particularmente influenciados pelas características ambientais, sobretudo pelos invernos. Vimos hoje naquele magnífico castro dos Ancares, que eu dava anos de vida para escavar um castro destes, porque no norte de Portugal, sobretudo no Antetor e Minho, é uma região que sempre foi muito densamente povoada, desde a idade do ferro, praticamente. E os castros são um enorme manancial de pedra para as construções agrícolas rurais. Por isso, os castros estão muito, muito degradados naquela zona. Contrar a um castro destes, com este grau de conservação, seria uma mina, digamos. Bom, e finalmente, o tipo de função social que o sítio arqueológico tem. De facto, há sítios que são emblemáticos, há sítios que são importantes, há outros que não são. Nós podemos mesmo, sei lá, fazer um centro interpretativo num sítio arqueológico que não tenha sido escavado, desde que consigamos retirar a informação útil desse sítio e transmiti-la ao público. E, por isso, há aqui toda uma articulação de uma certa complexidade entre aquilo que se faz e aquilo que vamos buscar ao sítio. Bom, vamos, então, percorrer alguns conceitos relacionados com a conservação. Este é um exemplo da muralha do Caste São Lourenço, no qual temos aqui a parte original e o restauro não tem tipologicamente grande semelhança com a parte original, como vêem, não é? É um aparelho diferente, manifestamente diferente, mas o restaurador tem o cuidado de deixar aqui este nível de pedrinhas de mármore a demarcar a diferença. Portanto, esta é uma abordagem, todas são lícitas, naturalmente, de cima usa argamassa, enquanto que o original não usa. Outra abordagem é manter tudo igual, deixando a demarcação do cimento. Portanto, são diversas atitudes. Este é um restauro que fizemos recentemente em Alvarelhos, que ainda está por limpar, portanto, neste momento já está mais inconspicuo. depois não podemos conservar tudo. Este reboco do Castro da Terronha não pode ser conservado. Portanto, poderá ser transportado para um laboratório, guardado no museu, mas in situ. E temos de ter consciência de que há coisas que dificilmente podem ser conservadas. Podem ser reproduzidas noutros materiais, mas há materiais que não são suscetíveis de ser conservados. Temos que entender a ruína e a questão da antropologia. Aqui vem o meu percurso. Eu sou um técnico e sou um tecnicista. Por isso, durante muito tempo, tive problemas com o restauro. O restauro, porquê? Porque fere a pureza das minhas convicções técnicas. E todos nós sabemos que em relação às atividades recreativas, reprodutivas que se fazem, nós só temos cerca de 50% de dados. A maior parte daquilo que se faz não tem fundamentação verdadeiramente científica. E aí os puristas ficam um pouco chocados. Mas, de facto, essas atividades são fundamentais. Fundamentais. Eu reconheço, mesmo enquanto técnico, que elas cumprem uma função social que eu nunca conseguiria cumprir. Para dar um exemplo, eu prefiro passar um dia, para entender a casa romana, eu prefiro passar um dia em Pompeia ou em Herculano do que visitar todos os sítios romanos da Península Ibérica. Aprendo muitíssimo mais. Fico com uma ideia muito mais clara. E a verdade é esta, não é? Independentemente de pormenores... independentemente do rigor científico, eu, enquanto técnico, não cumpro essa função social de forma nenhuma. Daí que devo, na medida do possível, interagir com aqueles que não têm os pruridos que eu teria, mas que, de facto, rentabilizam o dinheiro que a sociedade gasta na investigação arqueológica. E, nesse aspecto, temos que ter latitude, temos que ter bastante latitude nesse sentido. Por isso, temos que entender a ruína não como um muro, mas como um sítio que foi construído por gente e no qual viveu gente e que cumpriu uma função social de vivência. E deveria ser esse o nosso objetivo na conservação e mesmo no restauro. E, para isso, temos que deixar o público interagir com a espacialidade da ruína. Porque ver a ruína de longe é como ver um quadro pendurado numa parede. Está distante. É uma imagem que se nos projeta, mas não nos projeta eventualmente a sensação. Isso tem efeitos na forma como se estrutura a própria visita e organização do sítio. A relação de proximidade cultiva a empatia com o público e deve ser tanto quanto possível cultivada. contudo o visitante é um elemento de degradação. E esta é uma das questões fundamentais nos sítios. Temos aqui um exemplo do casto São Lourenço que é cortado por um caminho e, portanto, o visitante interage com as ruínas e vai as percorrendo. Temos um outro exemplo do restauro que está muito em voga. Enfim, qualquer um poderia vir aqui perguntar se as casas têm mesmo esta altura, se a cobertura era exatamente essa, mas de facto isso não interessa. É uma questão científica, lícita, mas de facto isso não interessa porque estas casas projetam uma imagem que o público necessita. O público necessita de conceptualizar. Se mais rigoroso ou menos rigoroso, isso talvez não interessa assim tanto. O caso do investimento também, embora feito na citânia de São Fins, que nos deu, mesmo nós arqueólogos, uma outra perspetiva daquilo que é uma unidade familiar castreja. Não um conjunto de casas isoladas, mas uma casa pátio, como ainda hoje vemos no nosso mundo agrário, com a intimidade deste espaço interior e a divisão funcional dos vários recantos. De facto, esta é uma mensagem que será importante passarmos. Bom, agora, algumas abordagens nesta relação do visitante com o sítio, podemos vê-las neste passadiço do Castro de São Lourenço, que de facto cria uma certa distância entre o visitante e a ruína, idêntica solução no Castro de Santa Luzia, na citânia de Santa Luzia, aliás, que está um pouco mal cuidada em termos de cuidado de estruturas, apesar de manter algum equilíbrio ambiental com a vegetação. Aqui um outro exemplo desse passadiço que chocou muita gente quando foi construído, porque, de facto, adultera totalmente a imagem do sítio arqueológico e quem o vê de longe. A cultura do imaginário também, a réplica deste guerreiro de São Fins, situado junto a uma das portas, que de facto é importante para organizarmos a nossa imagética face ao que teria sido a vida e a organização destes sítios arqueológicos. E, naturalmente, em água, sabemos que ninguém vive sem água e o facto é que nunca encontramos, praticamente, não encontramos fontes nos castros. Portanto, é uma questão que também apela ao público e que vemos em São Fins, em Mozinho, enfim, em raros sítios arqueológicos. passando agora ao restauro do Monte Mozinho, ele foi realizado já há 17 anos, em 1998, portanto, foi... Eu até peço desculpa pela qualidade das fotografias, porque não havia câmaras digitais na altura e por isso tive que digitalizar de película, estão umas fotos as carosas, mas é o que temos. O Monte Mozinho é um povoado extremamente importante do ponto de vista patrimonial e do ponto de vista científico. Como foi dito, ele tem já um percurso muito longo, de mais de 30 anos, foi extensivamente escavado por Carlos Alberto Ferreira de Almeida e seguidores, de Teresa Soeiro, de Teresa Pires de Carvalho, e eu próprio fiz lá, dirigi lá uma sondagem aqui há uns anos atrás, portanto, é um sítio que tem sido estudado em continuidade e do qual foi reconhecido um manancial enorme de informação sobre o processo de romanização, sobretudo. E aquilo que já se suspeitava há muito, de facto, conseguimos confirmar com essa sondagem que eu dirigi, que foi uma sondagem que apanha a parte média do sítio e vai até a sua muralha externa. E nessa sondagem chegamos a uma conclusão que a citânia de Mouzinho foi criada ex novo por Augusto, em época de Augusto, não tem ocupação anterior, e que foi desenhada para albergar um determinado número de população. Isto é, Augusto mandou construir aquela citânia para recolher a população daquela zona. Eventualmente, até poderá ter mandado fazer algum recenseamento, porque o que é certo é que nós encontramos ocupação do século I até à sua periferia. Isto dá-nos a prova arqueológica daquilo que se suspeitava já muito e que Estrabão diz que Augusto mandou descer os montanheses das suas aldeias e fixou-os em cidades. Portanto, essas cidades que Estrabão se referia são o que nós chamamos as citânias. São urbes galaico-romanas criadas pela administração romana para recolher os habitantes dos pequenos castros. E, por outro lado, documentámos que os pequenos castros são abandonados para esta época. Um desses castros que eu escrevei e que citarei talvez outras vezes no curso desta palestra, o castro de Penícias de facto documenta isso. Terá alguma ocupação residual até Cláudio, mas não mais do que isso. Por isso, o Mozinho, junto com outros castros nucleares do Noroeste, tem esta vantagem de ter sido muito, muito bem estudado, muito bem conhecido. E, por isso, a sua importância social é acrescida. Bom, no trabalho de conservação do Mozinho, foi interessante porque puseram logo uma série de condições. Mozinho é um sítio muito curioso. O seu espaço tem cerca de 40 e tal proprietários. É uma terra extremamente dividida e toda a gente por lá passa. Por isso, as condicionantes à entrada no sítio estavam inviabilizadas logo, a partir. Mesmo depois do restauro, recordo-me que havia motares que lá iam fazer trial sobre as ruínas. Portanto, este grau de afetação que os visitantes e as populações locais lá fazem. e nós quando encitamos este projeto tínhamos logo uma série de pressupostos. Primeiro, temos que gastar bem este dinheiro, ele não é muito, mas poderemos passar 20 anos sem ter mais dinheiro nenhum. Por isso, aquilo que fizermos tem que ser radical. Segundo, temos que preparar o sítio para sobreviver só por si. Não podemos ter aqui guardas, não podemos ter vedações, não podemos impedir a entrada das pessoas. Segundo, não podemos condicionar a forma como as pessoas veem o sítio ou afetam o sítio. Por isso, esses pressupostos foram tidos em conta quando começamos, quando elaboramos a estratégia de abordagem. Isto é, preparamos, na ação de conservação, preparamos as estruturas para que as pessoas andassem em cima delas. De outra forma, talvez não tivesse funcionado, porque passado algum tempo teríamos que voltar voltar a intervencionar o sítio. Por isso, a ação de conservação foi feita para durar no tempo. Outros pressupostos, respeito pela identidade tipológica das estruturas. Isto é, manter os aparelhos e a imagem denteada das ruínas. Pois, todos nós conhecemos várias experiências de restauro, não é? Em que podemos pôr um telhadozinho em cima dos muros, podemos pôr erva, terra, no caso, podemos deixar a superfície lisa para servir de passadiço. No caso do malzinho, fomos radicais, isto é, as ruínas vão parecer-se como ruínas. Isto é, como se a pedra estivesse ainda a cair naquele momento. E, portanto, como disse, foi prestada especial atenção à estabilidade mecânica das estruturas. Isto é, estudamos a forma como se constrói em época castreja e a forma como poderemos promover a sobrevivência dessas estruturas. E, nesse aspecto, para mim, foi uma grande escola o trabalho que eu realizei no castro de Peníces. Porque o castro de Peníces é um castro muito pequenino no qual eu tive a felicidade de documentar a passagem do mundo da construção em madeira, isto é, das cabanas em madeira, para as primeiras construções em pedra da cultura castreja. E podemos dizer que a cultura castreja inventa a pedra, inventa a construção em pedra. E inventa uma técnica de construção que irá sobreviver até os nossos dias na construção tradicional rural que ainda hoje vemos. Que é este modelo que aqui vemos neste esquema. Nós lá chamamos aparelho de face dupla ou a parede dobrada, não sei qual a designação que usam cá. Que no fundo, enfim, numa abordagem talvez excessivamente funcionalista é simples. Este aparelho, esta técnica construtiva permite-nos utilizar a pedra recorrendo o mínimo possível ao seu trabalho. Porque qualquer pedra com qualquer forma, desde que tenha uma face, pode ser adaptada a esta construção. ou basta cortar a pedra a meio e ficar com uma face direita, que é qualquer uma destas faces, e depois o resto é uma solução de encaixe. Agora, isto obriga a uma condicionante que será fundamental para entendermos este tipo de estruturas. É que uma face nunca liga à outra. Nunca se liga à outra. As duas faces são sempre independentes. Isto depois causa terríveis constrangimentos estruturais. Porquê? Porque o espaço entre as duas faces vai ser cheio com outros materiais. E esses materiais, devido a movimentos tectónicos e outros, não é? Da própria estrutura, vai provocar cargas na vertical que depois se vão repercutir na horizontal. e por isso estes aparelhos têm tendência para ganhar aquilo que nós chamamos barriga. Isto é, começam a arquear. Bom, e notámos este problema desde os muros das casas até, e notámos-lo muito mais nas muralhas. Por isso, a comunicação anterior para mim foi um déjà-vu porque a primeira construção do casto de Peníces que é a sua muralha, de facto, padecia disto. uma face mal estruturada ou duas faces mal estruturadas, isto é, com os aparelhos mal travados e depois um enchimento de terra e de pedras muito móvel que causava pressões permanentes. Quer dizer, aquela muralha estava sempre a cair. E eles tanto se fartaram de refazer a muralha que decidiram alargá-la porque pensavam quanto mais larga for a muralha, mais ela vai aguentar, não é? E o problema continuou. Portanto, este é um problema recorrente nas estruturas defensivas, seja qual for o material utilizado, seja o granito, seja a pizarra. Eu penso que este constrangimento é uma das razões pelas quais se inventaram soluções como os muros gálicos que vão introduzir depois uma estrutura em madeira, postos de madeira que vão tentar agregar uma face à outra. e até a vitrificação como estudava o Ian Ralston ou até a muralha segmentada como se encontra aqui pelas terras do norte, não é? Mas este é um problema recorrente e é um problema com o qual temos que contar quando fazemos conservação. Isto é, tentar evitar que se mantenham cargas na vertical na zona do enchimento. Cargas essas que podem ser provocadas, ou são sobretudo, pelas águas pelas águas e pelas terras. Isto é, pelos elementos mais móveis que contém o miolo da estrutura. Bom, para isso optámos por duas grandes estratégias. A primeira é criar na estrutura um nível de sacrifício, uma fiada de sacrifício, digamos. nós temos a estrutura como ela está, podemos eventualmente até aumentá-la um pouco por uma questão estética, mas a esse nível de estrutura vamos acrescentar uma outra fiada, que vai ser a fiada de sacrifício. O visitante pode destruir essa, se assim tiver que ser. E é nessa que nós vamos intervir. E para isso tivemos que trabalhar sobretudo as argamassas. Argamassas com qualidades mecânicas físicas adequadas à circunstância. Sobretudo trabalhando da aderência ao granito, isto é, a argamassa como um elemento de coesão que funcione mesmo, que seja impermeada lá em água, não só para não deixar passar água para o miolo da construção, como para tentar resistir à agilificação, porque é um dos problemas da maior parte das argamassas. Absorbem umidade e no inverno a quando da formação de gelo elas expandem e estouram, não é? Por isso a impermeabilização era importante. Elasticidade térmica também, para aguentar as variações térmicas, sobretudo os grandes calores do verão que no mozinho são acentuados. A cor e a adequação ao biosistema, porque a questão estética também é importante, não é? E há pouco falou-se na adição, a coloração consegue-se muito facilmente com a adição de óxidos de ferro. O óxido de ferro é um elemento natural que existe no granito, é o que dá a cor ao granito e por isso um pouco de óxido de ferro consegue dar uma tonalidade um pouco mais castanha, mais amarelada e adequar as argamassas enfim à cor do material. e a adequação ao biosistema também, isto é, nós devemos criar uma argamassa que depois permita suportar bem os líquenes e os musgos que a outra pedra tem. A argamassa não deve ser aqui um elemento de diferenciação e no caso do mozinho essa foi uma questão também a ter em conta. E para isso utilizamos areia, cimento tipo Portland classe 2 um pouco cal hidráulica e aditivos. Os aditivos são os tais produtos químicos que têm como objetivo aumentar a aderência a impermeabilização e a elasticidade. Portanto, acentuando a elasticidade e a agregação. Bom, agora passamos então aos alguns diapositivos desta primeira fase. podem ver aqui a camada de desgaste já colocada com o espaço interior e o que nós vamos fazer é colocar uma camada de argamassa o mais discreta possível a preencher os espaços entre as pedras a agregar as pedras mas a deixar um espaço em vão o mais baixo possível que traga alguma descrição ao restauro e que depois permita posteriormente ocupar esse espaço com musgos enfim que torna o restauro mais discreto. Em alguns casos quando havia problemas estruturais depois foi desmontado e foi refeito todo o aparelho seguindo exatamente a mesma técnica tirando fotografias e neste caso é um muro de suporte que tinha só uma face. Podem ver aqui o aspecto de um bairro um recinto após o restauro ressalta esta cor acinzentada das argamassas utilizadas e como não sei se cai a mesma coisa em Portugal faz-se tudo uns dias antes da inauguração e na altura ponderámos até acelerar este processo de aquisição de patine com um gel com sementes de musgos e líquenes e enfim algumas hormonas para tentar acelerar o processo mas depois de algumas semanas de chuva de facto foi notável a forma como o biosistema se recuperou e tudo ganhou uma patine enfim até hoje. Temos aqui um exemplo da muralha na qual seguimos a mesma estratégia a camada de desgaste o interior foi perfeitamente consolidado com uma camada de argamassa com uma camada de pedra em cima e outra camada de argamassa isto é a parte superior da muralha não faz carga sobre o seu enchimento evitando que no futuro ela ganhe a chamada barriga que ceda nas suas partes laterais. estão a ver aqui já a última camada onde o visitante pode andar se assim tiver que ser naturalmente foi necessário ter muita disciplina com os operários porque os operários têm a sua forma de trabalhar e sobretudo enfim numa perspetiva comercial tentam trabalhar o mais rapidamente possível e uma das questões fundamentais neste processo é lavar muito bem as pedras retirar toda a terra por causa da aderência porque se a pedra não for bem lavada não temos a aderência necessária e ela descola como veremos a seguir aqui outro exemplo do restauro como ficou depois no fim com as argamassas ah, neste caso um caso interessante de uma casa galeco-romana que estava a cair porque tinha este estava desequilibrada esta face tentamos retirar o seu interior e depois até com algumas pancadas para não desmontar o muro levar as pedras ao prumo e depois voltar a encher com argamassa para consolidar para consolidar tudo portanto este foi um dos casos mais difíceis no qual tivemos que adotar esta estratégia bom 17 anos depois praticamente não se distingue não se distingue a conservação e temos aqui alguma estabilidade apesar de tudo apesar das agressões que eu relatei de andarem aqui de motociclistas e gente saltar de um lado para o outro pois é notável a resistência que este Castro tem a estas agressões no caso do restauro devemos tentar sempre manter alguma integridade original das estruturas aqui este ponto onde eu tenho a seta onde reparar que do lado direito utiliza-se um tipo de pedra e um tipo de aparelho e do lado esquerdo um outro e esta parte da muralha documenta no meu entender a existência de oficinas de empreiteiros que construíram de resto a estátua de Santa Comba debaixo também o documenta que existiam já empreiteiros que faziam obras de construção e portanto os da direita utilizaram um tipo de recurso de pedra e um aparelho uma técnica construtiva os da esquerda utilizaram outra e portanto nas ações de conservação devemos tentar na medida do possível também salvaguardar isso neste caso aqui foi o primeiro restauro que fizemos e foi aqui que decidimos deixar não ficou muito agradável se repararem a superfície desta casa parece um passadiço ficou horizontal e foi olhando para este exemplo que decidimos deixar tudo com ar denteado aparentando mais ruína bom e agora uma vista de olhos sobre o sítio onde podem ver que as pedras continuam todas no local o muro de suporte aqui um exemplo de um pequeno muro que foi já retomado pela vegetação e portanto mantém o seu aspecto original de ruína aqui a muralha e as casas pouco pouco argamassa se vê bom e vamos agora ver os problemas não é? algumas pedras caídas e em algumas delas eu tive cuidado de verificar que de facto tinha sido o aldrabiço dos operários que não ficaram suficientemente agregadas porque ainda mostravam um pouco da terra e às vezes até musgos não é? em outros casos não porque quando o visitante anda sobre a pedra ele vai pôr o pé a pedra vai sofrer carga nesta esquina e se ela não estiver muito bem agregada muito bem calçada cai não é? e foi essa uma das questões nas quais insistimos podem ver aqui este restaurante ao qual fomos já obrigados fomos não eu não intervi neste caso porque utilizamos só cimento mesmo cimento tipo Portland aqui na zona da muralha duas pedras que saíram portanto é notável a resistência que este Castro teve 17 anos de agressão intensa agressão climática e agressão humana bom temos aqui um exemplo de um derrubo recente no recinto superior este recinto superior foi na sua maioria restaurado já no tempo de Carlos Alberto Freire de Almeida pelos pedreiros nós hoje não damos conta disso porque os pedreiros de facto conseguiram reproduzir brilhantemente o aparelho original mas de facto notamos porque é pedra seca não usaram qualquer tipo de argamassa e com o tempo acabou por derruir é um um derrubo recente aqui mais outro exemplo pequenas situações que documentam que de facto o investimento feito neste sítio nos moldes em que foi feito que de facto resultou se tiver alguma questão que de facto que de facto é Obrigado.